Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Você já se preparou? Já pegou o livro Lápis e a Borracha? Se não fez isso ainda, pause o vídeo e procure o seu material. Depois volte para assistir as aulas, tá bom? Olha só, hoje nós vamos continuar aprendendo sobre as formas geométricas. Então, preste bastante atenção, porque depois que eu mostrar o conteúdo para vocês, tem atividade e você vai precisar resolver, tá bom? Vamos lá? Então, vamos continuar aprendendo sobre as formas geométricas. Pessoal, nós vimos na última aula essas formas geométricas que vocês estão visualizando aí na tela. Nós vimos o círculo, que tem o seu contorno curvo, tá? Nós vimos o triângulo, que tem três lados. Nós vimos o retângulo, que tem quatro lados. E vimos o quadrado, que também tem quatro lados e todos os lados do quadrado são iguais. Além disso, nós vimos que as formas geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia, nos objetos que nos cercam. Então, no nosso dia a dia, nós podemos encontrar a forma geométrica quadrado em botões, em relógio, em cubas de gelo, em papéis, não é isso? Em porta-retratos. Nós podemos encontrar o triângulo no cabide, na pizza, em vários outros objetos, né? Nós podemos também encontrar o círculo presente nas bolas, no sol, na lua, o retângulo, nas cartas que enviamos, no dinheiro, nos porta-retratos. Então, as figuras geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia. Agora, turminha, para que você não esqueça mais quais são as formas geométricas básicas, nós vamos treinar com algumas atividades. Veja que eu trouxe essa imagem para vocês. E eu quero que vocês me ajudem a identificar qual forma geométrica eu devo ligar para qual objeto, tá? Qual é o objeto que ele lembra? Então, veja, vamos começar aqui com o triângulo. Qual desses objetos aqui ao lado lembra o triângulo? Isso mesmo é o pedaço de melancia. Então, eu vou ligar o triângulo ao pedaço de melancia. O quadrado, turminha, qual desses objetos lembram o quadrado? Isso mesmo, esse retrato aqui, né? Esse porta-retrato lembra o quadrado. E o círculo? O relógio. O relógio lembra um círculo. Então, vamos ligar o círculo com o relógio. E o retângulo, turminha, nós vamos ligar aqui para este quadro, né? Isso, esse quadro, ele lembra o retângulo. Então, nós vamos ligar o retângulo para este quadro aqui, ok? Agora, vamos treinar mais uma vez. Nós vamos relacionar aí os objetos às formas geométricas. Então, vamos começar com esse ventilador. Essa parte aqui de cima do ventilador lembra qual forma geométrica? Isso mesmo, lembra o círculo. Então, aqui nesse quadrinho branco, eu vou colocar o número 3, tá? Veja, porque ele lembra o círculo. E o número 3 está sendo aqui referência do círculo. Agora, essa TV, turma, ela lembra qual forma geométrica? Isso mesmo, o quadrado. Então, aqui eu vou colocar o número 1, tá certo? Essa porta, ela vai lembrar qual forma geométrica? O retângulo. Então, aqui eu coloco o número 4. E para finalizar, nós temos essa casa que lembra a forma geométrica? Triângulo. Então, aqui eu coloco o número 2. E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Nós revisamos o que nós aprendemos na aula passada sobre as formas geométricas, né? Revisamos as formas triângulo, quadrado, círculo, retângulo. E vimos que eles estão presentes no nosso dia a dia. Além disso, nós treinamos um pouco algumas atividades para que você não esqueça mais esse conteúdo, tá bom? Agora, eu quero que você abra o seu livro de matemática na página 117. Na página 117, tem essa atividade aqui, ó. O exercício de fixação 7. O que é que você vai fazer nessa atividade? Vai pintar aqui a figura que lembra o contorno do objeto da esquerda. Então, observe que aqui tem um objeto. Esse objeto lembra quais dessas figuras? Você vai dizer e depois vai pintar, tá? Vai pintar a figura que ele lembra. E assim com todos os outros, tá bom, turma? Na página 118, agora, você vai responder a questão de número 2. Diz assim a questão de número 2. Ligue a face apontada pelas setas em cada figura como as formas planas que se assemelham. Então, veja. Na figura, tem uma setinha apontando para uma face dessa figura. Essa daqui está apontando para a face que é um círculo. Você vai ligar essa figura para a figura aqui embaixo que lembra o círculo. Que é o círculo. Qual é? Você vai ligar. Certo, turminha? E assim com todas as outras, tá? É isso. Hoje vocês vão responder aí a questão 1 e a questão 2 da página 117 e da página 118. Tá bom, turma? Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim, tá? A nossa aula está chegando ao final. Eu vou ficar por aqui, mas eu vou te esperar na próxima aula. Tchau, e até a próxima! Tchau, e até a próxima!